Música Boa noite a todos. A gente vai tentar, em alguns minutos, trazer alguns ensinamentos da paraxá dessa semana. A paraxá se chama Vayetze. Na semana passada, a gente viu que depois que Yaacov vim, ele pegou as brachas de Esav. Esav falou que ele queria matar Yaacov. Então Yaacov teve que fugir para Haran, porque pelo ódio que Esav sentia dele, ele teve que fugir. A mãe falou, foge até Haran. E quando acaba a fúria do seu irmão Esav, você volta para cá. A Torah fala assim, Vayetze Yaacov me Bershava, Vayele Harana. Yaacov vim e saiu de Bersheba. Que é em Israel. E foi para Haran. Os comentaristas perguntam, por que a Torah fala, ele saiu de Bersheba e ele foi para Haran. Se ele mora em Bersheba e ele foi para Haran, é óbvio que ele saiu de Bersheba. A Torah podia começar assim, e foi Yaacov para Haran. Por que a Torah fala, ele saiu de Bersheba e ele foi para Haran. Podia falar apenas, ele foi para Haran. Então Rashi fala, porque nos ensina uma coisa a Torah, que quando um tzadik sai da cidade dele, ele deixa uma marquinha na cidade. Porque quando um tzadik está na cidade, ele é a luz da cidade. E quando ele saiu daquela cidade, ele deixou uma marca. Por isso a saída de Yaacov, ela é importante. Porque ela deixou uma marca na cidade, que agora a luz da cidade, ela diminuiu. Tem uma explicação que eu vi também, que eu acho que é uma lição para a gente, que é o seguinte. A Torah fala, quando a pessoa quer mudar de país, tem que ter dois motivos para ele mudar de país. A pessoa quer morar em Israel, todo mundo quer morar em Israel. É um sonho, né? A gente poder estar lá. Só que a Torah fala assim, saia do lugar onde você mora e queira ir para Israel. Tem que ter dois motivos para você querer morar em Israel. Um, você não está tão satisfeito aqui. E o outro, você quer ir para lá. Só estar satisfeito lá, mas ficar sempre pensando aqui é ruim. E só não estar feliz aqui, sem saber para onde ir, também é ruim. Vai e tzê e vai e lêch. A Torah conta que ele teve um sonho, um sonho com uma escada. Dessas escadas subiam os anjos e desciam os anjos. Olim veyordim. Rashi fala, que anjos são esses? Os anjos que acompanham a pessoa quando ele está em Israel, subiram para o céu. E agora desceram os anjos que acompanham a pessoa quando ele está fora de Israel. Quer dizer, existem dois tipos de anjos. A gente não entende 100% do que a gente está falando. Mas existem anjos que são, protegem a pessoa quando ele está na terra de Israel. E tem os anjos de fora de Israel. Então primeiro subiram os anjos que estavam em Israel acompanhando ele. E agora descem os outros anjos. Midrash fala, que quando ele, está escrito na Torah, que quando ele acordou ele sentiu um medo. Ele sentiu um medo. E aí, Ele teve um medo. Midrash fala, que ele viu uma escada. E nessa escada tinham 200 degraus. Que representam os 210 anos que os judeus ficaram no Egito. Mas, 210 anos, sobe e depois desce. Pois ele contou que na escada, nessa mesma escada, tinham 70 degraus. Que é o segundo exílio. É o exílio da Babilônia, são 70 anos. Comece e desce. Tem uma opinião que ele viu depois de 52. Que é o exílio da Grécia, que é Hanukkah. E depois ele viu degraus e degraus, que sobem, 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 sobem. E ele não está vendo quando é que vai descer, que vai demorar tanto. Que é a nossa galuta, a nossa diáspora que a gente está agora. A diáspora chamada Galut Romi. Que a gente está vivendo ela hoje até ser construído o Beit HaMingdash. Por isso que ele ficou com muito medo. Então, Jacoba Vino, ele previu, ele viu no sonho, o sofrimento que os filhos vão passar. Em todas as galuiot, em todas as diásporas que eles vão passar. A Torá conta pra gente que Jacoba Vino, ele ficou 14 anos, Ramim e Fano, estudando Torá. Pra depois ele ir arranjar uma esposa pra ele. Essa esposa era Arachel, a gente sabe que Arachel casou com Jacoba Vino e Leá também. A Torá fala que Jacoba Vino, ele chegou, os pastores estavam dando de bebê. Estavam esperando do lado do poço pra poder dar de bebê aos carneiros. Só que eles estavam lá esperando e Jacoba Vino falou, o que vocês estão esperando? Já não terminou. E eles explicaram, a pedra aqui é muito pesada pra levantar. A gente tem que esperar todo mundo chegar pra gente levantar a pedra junto. E a gente poder dar de bebê pro sonho, pro rebanho. Nisso ele perguntou, vocês conhecem Lavan? Conhecemos Lavan, inclusive Arachel, a sua filha, estava chegando. Arachel, ela que dava água de bebê pros carneiros, porque Lavan não tinha filhos. Então ele tinha que mandar quem? A filha dele, a Arachel. E aí a Torá fala o seguinte. Quando ele viu Arachel, ele foi lá e levantou essa pedra sozinha. E aí ele falou pra ela que ele é parente dela. Arachel falou, escuta, o meu pai, ele é enganador. Ele vai te enganar. Ele não vai me dar eu pra você, me dar, dar eu pra você. Ele vai colocar Leá no lugar. Eles combinaram uma senha. À noite. Caso ele venha trocar. Caso ele venha colocar Leá, eles combinaram uma senha. Tem uma opinião que a senha era que a mulher, antes de casar, tem que saber três Alachot, Halá, Nidá e Adlacataneir. As leis ligadas à Halá, que a mulher tira um pedaço da massa. As leis que estão ligadas à pureza familiar, que a mulher vai na Mikve. E também sobre como acender as velas do Shabbat. Então, essa era a senha. Ele falou pra ela, escuta, quando... À noite, eu vou te perguntar a senha. Você vai me responder a senha. E eu vou saber que é você. Todo mundo conhece a história. que Jacob Avinu chegou. Lavan viu que ele não tinha dinheiro. Então, ele falou, trabalha pra mim um mês. Ele trabalhou. E depois ele falou pra ele, o que você quer de salário? Ele falou, eu quero trabalhar sete anos pela sua filha, Rachel. E ele ainda falou, eu quero trabalhar a Rachel, a sua filha pequena. Pra não dar margem pra ele errar. Eu estou especificando. Eu quero Rachel, a sua filha pequena. Ok, ele falou, claro. Olha aqui, a resposta ele dá. Melhor dar ela pra você do que pra um homem estranho. E aí ele trabalhou, chegou depois de sete anos. Chegou na hora de casar. O que que fez o Lavan? Juntou todas as pessoas lá da cidade. Fez uma festa e colocou a Leá no lugar da Rachel. Aí, diz a Rahamim que a Jacoba Bino perguntou a senha pra Leá. Então, a Rachel, quando viu que ela estava entrando a Leá, ela falou, ele vai perguntar a senha. Ela não vai saber o que responder. Chegou no ouvido dele e falou, escuta, chegou, desculpa, chegou no ouvido da Leá e falou a senha. Chegou a noite, e a Jacoba Bino perguntou qual a senha. Ela falou a senha. Beleza. No dia seguinte, ele percebeu que era a Leá. Aí ele falou pra Lavan. Você me enganou? Ele falou, sabe o que que é? Na nossa cidade, a gente não dá primeiro a mais, a mais jovem antes da mais velha? A Leá mais velha. Primeiro a gente dá a Leá. E depois a gente dá a Rahel. Só hoje ele lembrou de falar isso. Ele falou, trabalha pra mim essa semana. Ele terminou de trabalhar essa semana. E aí ele deu também a Rahel. Ele trabalhou mais sete anos pela pela Rahel. Aqui tem uma pergunta que é o seguinte. Primeira coisa. Quando eles combinaram faz sete anos a senha, então eles falaram, vamos combinar uma senha. Chegou na hora que a Leá está entrando na Rupá, a Rahel falou, minha irmã vai passar vergonha. Pra que ela não passe vergonha, eu vou revelar a senha pra ela. A pergunta é, o que eles pensaram faz sete anos atrás? Não pensaram que ela ia passar vergonha? O que que mudou? Eles combinaram uma senha. Na hora que a Leá está entrando na Rupá, a Rahel falou, puxa vida, minha irmã vai passar vergonha, então eu vou falar pra ela a senha. Mas o que que eles pensaram faz sete anos? Quando eles combinaram a senha, ela não pensou que a Rahel, a Rahel não pensou que a Leá vai passar vergonha? Então o que que mudou agora? Que agora, de repente, ela falou, puxa vida. Diz o Rav Shibadron Zatzal, ele falou o seguinte, faz sete anos eles pensaram, que o Lavan, o que que ele vai fazer? Na festa do casamento, ele vai deixar a Rahel. À noite, ele vai colocar a Leá. Aí, a Leá não vai passar vergonha. O Jacob vai falar qual é a senha. A Leá não vai saber. É uma coisa interna entre a família. Vai falar, desculpa, não foi você que eu casei. O que que o Lavan fez? Ele colocou a Leá na Rupá. Na festa, ele já colocou a Leá coberta. E falou pra todo mundo que a Leá. Aí, a Rahel pensou, puxa vida, amanhã ele vai pedir a senha, ela não vai saber o que responder. Aí, ela vai passar uma vergonha, porque todo mundo ontem à noite viu a Leá casando. E no dia seguinte, ele vai trocar. É uma grande vergonha. Eles pensaram que Lavan ia colocar na Rupá a Rahel. Só à noite, ele vai trocar. Entre a família, dá pra resolver a parada. Mas, o que que ele fez? Ele colocou, por isso, não tá escrito que Jacob Avino reclamou com a Rahel. Rahel, a gente combinou uma senha. Não tá escrito nada. Ele não reclamou nada com a Rahel. Por quê? Porque ele sabia, certeza ele estaria de acordo que se tiver, quando mudou os planos, ele também estaria de acordo que agora teria que falar a senha pra ela não passar vergonha. Porque eles pensaram que ia ser somente uma coisa interna da família. Na Rupá ia estar a Rahel. À noite, ele ia trocar por Leá. Ninguém ia saber nada. E ele ia chegar e falar assim, ela não ia saber o que responder. É uma coisa interna. Mas o Lavan colocou na própria Rupá, na festa, ele colocou a Leá. Todo mundo sabia que Jacob Avino estava casando com Leá. E o interessante é que, bem depois, a Torá conta o seguinte. A Leá não estava tendo filhos. Ela já teve quatro filhos. E aí, Reuven, que é o primogênito dela, ele foi na época da colheita de ritim, de trigo, e ele pegou um jazmim. E ele falou, vou levar esse jazmim pra minha mãe. A Rahel falou pra Leá, me dá esse jazmim. A Leá respondeu, Você já pegou meu marido? Diz a Leá pra Rahel. Você ainda quer pegar o jazmim do meu filho? Outra, quem que pegou o marido de quem? Quem que deu o marido pra quem? A Leá deu o marido pra Rahel, ou foi a Rahel que deu o marido pra Leá? Foi a Rahel, muito bem. Como é que a Leá fala, você já pegou o meu marido? Você ainda quer pegar o jazmim do meu filho? Como? Quem pegou o marido de quem? Foi a Rahel que te deu o simanim, a Rahel que te deu o sinal. Como é que a Leá fala uma coisa dessa, você já pegou o meu marido? Quem pegou o marido de quem? Entenderam? Daqui a gente vê, saibam vocês, que a Rahel, em nenhum momento ela falou pra Leá, Leá, vem cá, eu vou te revelar uma senha, que eu combinei com o Jacob, pra você não passar vergonha. Não. Ela chegou pra Leá, antes de ir à casa, falou, sabia que uma mulher precisa saber as leis de Nidá, Halá e Lakataneiro? A Leá falou, ah, interessante. Chegou a noite, a Leá falou, o que uma mulher precisa saber? Ela respondeu. Nunca a Rahel falou pra ela, escuta, eu combinei um sinal, uma senha, com a Leá, a Leá vindo, pra você não passar vergonha, eu vou te falar. Ela não fez isso. Ela fez uma bondade sem a Leá saber, nunca a Leá soube que a Rahel havia passado pra ela, o Simanim, a senha. Isso aqui é uma lição muito importante, muito importante. A gente viu aqui como que é grave envergonhar uma pessoa. Quando a gente vai fazer uma bondade com alguém, vamos tentar fazer essa bondade sem ficar jogando na cara do cara que você fez isso. Sem jogar na cara dele. Quanto mais você fizer a bondade escondido, sem que ninguém perceba, a bondade ganha peso muito maior. Porque às vezes quando eu faço bondade com alguém e eu fico falando pra ele que eu fiz essa bondade, eu envergonho ele. Às vezes era melhor nem fazer isso com ele. Aliás, a Rahel está nos ensinando uma regra. Quando você faz receb, você faz uma bondade e faz até o fim. Sem o outro perceber. E Deus prometeu que ele vai construir o Beit HaMikdash pelo mérito da Rahel que ela fez o que ela fez. Ela podia ter perdido o marido dela. Ela entregou a senha, podia ter perdido o marido. Mais uma outra coisa interessante que é eram quatro esposas. Rahel e Leá e cada uma trouxe consigo a sua empregada. Então eram quatro esposas. Elas sabiam por Uaxacodesh que eles iam ter doze filhos. Então elas imaginaram três pra cada uma. A Leá teve Reuventi Monevi. Quando ela teve Yehudah, o quarto filho, então ela resolveu agradecer naquela naquela hora, ela resolveu agradecer a Shem porque ela teve o quarto filho. Então ela chamou ele de Yehudah. Nós somos Yehudim porque a gente é chamado de Yehudah que ela agradeceu. Então diz a Torah Ela engravidou. Ela ganhou um menino. Ela respondeu Eu vou agradecer a Shem porque porque ela já teve o quarto filho. Elas pensaram três pra cada uma. Ela já teve o quarto. Ela chamou ele de Yehudah e ela parou de engravidar. Ela engravidou quatro filhos um atrás do outro e aí depois e aqui tem uma pergunta Ela agradeceu a Shem Ela falou Deus muito obrigado pelo quarto filho que você me deu. Aí o que Deus faz com ela? Ela para de ter filhos para de engravidar depois ela teve mais dois fora de Ná. Mas por que que Deus fez ela parar de engravidar depois que ela agradeceu? Ela falou A Shem muito obrigado pelo quarto filho o que aconteceu? Parou? Deve ser justo o contrário Agradece eu te dou mais. Aqui tem mais uma outra lição que a gente tem que aprender que às vezes tem que agradecer a Shem sempre mas às vezes o agradecimento ele tem uma conotação de tipo já estou satisfeito Deus muito obrigado o certo é a Shem muito obrigado mas por favor por favor não me abandone por favor me dê mais peçam para a Shem quanto mais vocês pedem para a Shem mais ele nos atende porque quanto mais eu peço para a Shem mas eu mostro que eu não dependo dele então é para pedir para pedir mesmo agradecer e pedir agradecimento somente tem uma leve conotação de que eu já estou bem não preciso mais da ajuda dele então sempre quando uma pessoa sempre a gente tem que agradecer a Shem sempre mas pedindo sempre para a Shem que ele continue nos dando mais que a Shem dê e dê e dê toda hora porque uma pessoa só agradece e para de pedir então é como se Haril ele falasse para a Shem que ele já está satisfeito essas são as lições aqui da Parashah que a gente aprendeu está escrito na Talia de Belial que a pessoa tem que falar quando eu vou tentar ser igual Abraham e Isaac e Jacob quer dizer que a gente tem que tentar imitá-los o máximo possível aqui a lição principal é não deixar uma outra pessoa passar vergonha e quando você faz bondade com alguém tente fazer da melhor maneira possível sem ele desconfiar que você fez que as vezes a gente faz bondade com alguém depois a gente joga na cara dele então o que adianta era melhor não ter feito nada fazer uma bondade depois é depois jogar na cara dele isso é um terror saber fazer a bondade tem que ser inteligente e esperto para fazer bondade com a pessoa não adianta só querer fazer bondade sem ter um pouquinho de tato saber fazer a coisa com tato saber fazer a coisa com inteligência e isso o Bezerra Tachim a gente aprende de Abraham e Isaac e Jacob toda a grandeza que eles têm e tudo que a gente pode aprender a gente tem que ficar feliz que nós somos Yehudi Yehudá que é o quarto filho da Leá é agradecimento Yehudi a essência da palavra Yehudi que é judeu significa agradecer em hebraico Todá Lehodot Yehudá Yehudi é tudo a mesma coisa Yehudi tem a essência agradecer mas quando a gente agradece ao próximo é muito obrigado e só mas quando eu agradeço Hashem Hashem por favor não esqueça de mim muito obrigado pela atenção não esquece